Alguém tá te esperando lá fora E se explicar agora não é a hora Mas vai sabendo que ninguém te queria também E te amou como eu E faz amor como eu Quem te enlouquece sou eu Estava em suas mãos, te dei meu coração Você não deu valor, agora me perdeu Quem vai chorar não sou eu Quem vai sofrer não sou eu Estava em suas mãos, te dei meu coração Esqueça de uma vez quem já te esqueceu Quem vai chorar não sou eu Quem vai sofrer não sou eu Estava em suas mãos, te dei meu coração Esqueça de uma vez quem já te esqueceu Ei galera apaixonada, pra cantar com a gente Netinho, um vaqueiro, cantador Adelce Magrão, meus patrões Prazer tá aqui legal Vamos embora Alguém tá te esperando lá fora Melhor ir embora Vai e tente encontrar Alguém pra te amar E faz amor como eu Não é a hora Não é a hora Mas vai sabendo que ninguém Te queria também E te amou como eu E faz amor como eu E te enlouquece sou eu Estava em suas mãos, te dei meu coração Você não deu valor, agora me perdeu Quem vai chorar não sou eu Quem vai sofrer não sou eu Estava em suas mãos, te dei meu coração Esqueça de uma vez quem já te esqueceu E faz amor como eu Quem te enlouquece sou eu Estava em suas mãos, te dei meu coração Você não deu valor, agora me perdeu Magrão, meu patrão Chama Adelce Magrão Diz aí, meu marquinha O homem apaixonado não sente fogo Só sente sede, negão Ei, vida legal Oh, paixão Isso é Adelce Magrão Conta-se para o show 77-3275-2302 Oh, 77-9120-555-54 Pra curtir e se apaixonar Sem essa dica, acabou Acabou Agora que começou Vem que eu tô, que tô Tô querendo, é seu amor Volta, volta, vai Que delícia vem pro papai Vem que eu quero mais É mais, é mais Seu amor, meu amor Não quero dar o tempo Não te quero Amor, meu amor Volta pro meu coração Meu amor, seu amor Não quero dar o tempo Não te quero Amor, meu amor Volta pro meu coração Quero, quero, quero Amor, eu quero Você tá querendo Eu também tô Demorou, oh, oh Mas fala sério Quero, quero, quero Amor, eu quero Se você me ama Não me engane Quer me ver Pra sempre Eu quero Quero, quero, quero Amor, eu quero Se você me ama Não me engane Quer me ver Pra sempre Eu quero Quero, quero, quero Amor, eu quero Se você me ama Não me engane Quer me ver Pra sempre Pra sempre Eu quero Hoje é sexta-feira Estou na mesa de um bar Tomando uma cerveja A primeira é só pra relaxar Na segunda Estou pensando em você Na terceira eu ligo e tento ouvir Com a voz Mas na quarta já não sei o que fazer Pois o amor é impossível É que nós Vou beber Vou beber Vou beber Vou beber Vou beber Vou beber Pra não chorar Vou beber Vou beber Vou beber E se eu bebo É por causa de você Vou beber Vou beber Vou beber Vou beber Pra não chorar Vou beber Vou beber Vou beber E se eu bebo É por causa de você Vou beber Vou beber Vou beber Vou beber Vou beber Pra não chorar Vou beber Vou beber Vou beber E se eu bebo É por causa de você Hoje é sexta-feira Estou na mesa Estou na mesa Estou na mesa de um bar Tomando uma cerveja Na primeira é só pra relaxar Na segunda estou pensando em você Na terceira eu ligo e tento ouvir Com a voz Mas na quarta já não sei o que fazer Pois o amor é impossível Eu entre nós Vou beber Vou beber Vou beber Vou beber Vou beber Pra não chorar Vou beber Vou beber Vou beber E se eu bebo É por causa de você Vou beber Vou beber Vou beber Vou beber Pra não chorar Bebê, bebê, bebê E se eu bebo é por causa de você Bebê, bebê, bebê Vou beber pra não chorar Bebê, bebê, bebê E se eu bebo é por causa de você Eu quero um amor entre nós dois Eu tenho desejo Olha que a gente já rola, já rola, já rola faz um tempo Eu quero um amor entre nós dois Eu tenho desejo Olha que a gente já rola, já rola, já rola faz um tempo Eu quero um amor entre nós dois Eu tenho desejo Olha que a gente já rola, já rola, já rola Já rola faz um tempo Venha pra cá, me dá, me dá Seu beijo eu tô querendo Venha pra cá, me dá, me dá Seu beijo eu tô querendo Há muito tempo tá rolando um clima diferente entre nós dois Olha que a química bateu, então já é, já rola Não tem porquê você ficar aí só me olhando Eu vou partir pra cá que não vou ficar te esperando Eu quero um amor entre nós dois Eu tenho desejo Olha que a gente já rola, já rola, já rola faz um tempo Eu quero um amor entre nós dois Eu tenho desejo Olha que a gente já rola, já rola, já rola faz um tempo Eu quero um amor entre nós dois Eu não sei dizer O que quer dizer O que vou dizer Eu amo você Mas não sei dizer O que quer dizer Eu nem sei dizer Eu nem sei porquê Eu temo em dizer Que amo você Eu não sei dizer O que quer dizer O que vou dizer Se eu digo Se eu digo Você não repare O que possa parecer Se eu digo Siga O que quer que eu diga Você não vai entender Mas se eu digo Venha Você traz a lenha Pro meu fogo acender Mas se eu digo Venha Você traz a lenha Pro meu fogo acender Eu nem sei porquê Eu temo em dizer Que amo você Se eu não sei dizer Se eu não sei dizer O que quer dizer O que vou dizer Se eu digo Pare Você não repare O que possa parecer Se eu digo Siga O que quer que eu diga Você não vai entender Mas se eu digo Venha Você traz a lenha Pro meu fogo acender Mas se eu digo Venha Venha Você traz a lenha Pro meu fogo acender Venha Você traz a lenha Não é que quis Mas se é que fiz Então me ajude Se aconteceu Eu não fui eu Eu sei Não sou assim Se mago Se te enganei Estou dividido Entre querer E te esquecer Não sei se engano Desengano Certo ou errado Estou te amando Eu não me aceito Sem você Mande um localizador Pra ver se me sintonizo Qualquer prova Desse amor É o rumo que preciso Fala pro meu coração Que essa ira é passageira Que o nosso amor é de aço Pra durar a vida inteira Não é que quis Mas se é que fiz Então me ajude Se aconteceu Se aconteceu Eu não fui eu Eu sei Eu sei não sou assim Se mago eu Pra durar a vida inteira Pra durar a vida inteira Mande um localizador Pra ver se me sintonizo Qualquer prova Desse amor É o rumo que preciso Fala pro meu coração Que essa ira é passageira Que o nosso amor é de aço Pra durar a vida inteira Música 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 Digo essa mulher Que hoje é sua E você manda pra rua Essa mulher já foi feliz Amigo essa mulher Que a fui amada Que a fui miss Nas madrugadas E teve os homens Que quis Deixou aquela vida Que ela tinha Onde era uma rainha Pra viver só com você Agora você bate Que briga Você oferece intriga A quem não merece sofrer E agora você bate Que briga Você oferece intriga A quem não merece sofrer 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 Vai, meu amigo, ao encontro dela Vai na casa dela, se preciso for Chame a sua amiga, dê a calcinha e diga Que seu ex mandou Vai, meu amigo, ao encontro dela Vai na casa dela, se preciso for Chame a sua amiga, dê a calcinha e diga Que seu ex mandou O nosso caso é conhecido E alguns amigos vão me perguntar Me preparei pra responder E se a gente se ver, a gente vai voltar Vai, meu amigo, ao encontro dela Vai na casa dela, se preciso for Chame a sua amiga, dê a calcinha e diga Que seu ex mandou Vai, meu amigo, ao encontro dela Vai na casa dela, se preciso for Chame a sua amiga, dê a calcinha e diga Que seu ex mandou O coração buraqueiro Não quer fama nem dinheiro Só um cavalo ligeiro E vem nas festas de gado Seu encanto é mulher bonita Não se amarra com ninguém Mas está sempre apaixonado O coração buraqueiro O coração buraqueiro Não quer fama nem dinheiro Só um cavalo ligeiro E vem nas festas de gado Seu encanto é mulher bonita Não se amarra com ninguém Mas está sempre apaixonado O coração complicado É coração de baqueiro É ter sempre alguém do lado E leva a vida de solteiro Não sente medo de nada Mas foge da solidão Diz que está sobrando espaço E vive meio de paixão O coração buraqueiro O coração buraqueiro Não quer fama nem dinheiro Só um cavalo ligeiro E vem nas festas de gado Seu encanto é mulher bonita Não se amarra com ninguém Mas está sempre apaixonado É amante de cabalgada E corrida de corrigada E corrida de morão Arbolinha e vaquejada E adrenalina e emoção Ama versos situadas E nunca esquece não E Jesus e Nossa Senhora Aquele da proteção O coração buraqueiro O coração buraqueiro Não quer fama nem dinheiro Só um cavalo ligeiro E vem nas festas de gado Seu encanto é mulher bonita Seu encanto é mulher bonita Seu encanto é mulher bonita Não se amarra com ninguém Mas está sempre apaixonado Ela na lida do campo E ele se realiza O sangue pulsa mais forte Seu peito enche de vida Corre o boi na sua frente Pra lhe deixar mais contente O cavalo chega junto E o cavalo chega junto Valeu foi missão comprida O coração buraqueiro Não quer fama nem dinheiro Só um cavalo ligeiro E vem nas festas de gado Seu encanto é mulher bonita Não se amarra com ninguém Mas está sempre apaixonado Seu encanto é mulher bonita Não se amarra com ninguém Aqui no lugar onde eu moro Cidade pequena do interior Tem um barzinho aonde sempre for Tentando enganar a minha solidão O garçom que me atende Já sabe o que vou beber A mesa em que sento Pra ninguém me ver Chorando ao ouvir aquela canção O dono do bar também sabe Que aquela mesa é minha Retira três cadeiras E deixa uma sozinha Para que ninguém Se sente ao meu lado Se ela não está para beber comigo Do meu lado não senta nem mesmo o amigo Pra não ver chorar com o embriagado E quando eu vejo os casais se abraçando E quando eu vejo os casais se abraçando Peço mais um vai acendo o cigarro Chamo o garçom pra conversar comigo E lhe entrego a chave do meu carro Falo pra ele Da mulher que eu amo Que foi por causa dela que eu bebi Depois que ele retira as garrafas Encosto na mesa e começo a dormir E quando eu vejo os casais se abraçando Peço mais um vai acendo o cigarro Chamo o garçom pra conversar comigo E lhe entrego a chave do meu carro Falo pra ele Da mulher que eu amo Que foi por causa dela que eu bebi Depois que ele retira as garrafas Encosto na mesa e começo a dormir Meu velho pai preste atenção No que eu quero Meu pobre papai querido Enxugue as lágrimas do rosto Porque papai que você chora tão sozinho Me diga meu papaizinho O que lhe causa desgosto Estou notando que você está cansado Meu pobre velho adorado O seu filho está falando Quero saber qual é a tristeza que existe Não quero ver você triste Porque é que está chorando Porque é que está chorando Quando eu lhe vejo tão tristonho desse jeito Sinto estremecer meu peito Ao puxar meu coração Meu velho pai você sofreu pra me criar Agora eu vou lhe cuidar Essa é minha obrigação Não tenha medo Não tenha medo meu velho adorar Estarei sempre ao seu lado Não lhe deixarei jamais Eu sou o sangue do seu sangue papaizinho Não vou lhe deixar sozinho Não tenha medo meu pai Você sofreu quando eu era ainda criança A sua grande esperança era me ver Eu me informado Eu fiquei grande Estou seguindo o seu caminho E você ficou velhinho Mas estou sempre ao seu lado Meu pobre pai seus passos longos silenciaram Seus cabelos branquearam Seu olhar se escureceu A sua voz quase que nem se ouve mais Não tenha medo meu pai Quem cuida de você sou eu Meu papaizinho Não precisa mais chorar Saiba que não vou deixar você sozinho abandonado Eu sou seu guia Sou seu tempo e sou seus passos Sou sua luz e sou seus braços Sou seu filho abençoado Como esquecer o beijo que você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar E ficou um pedaço de você em mim E hoje eu quero te ver pra me entregar Como eu quero Como eu quero De novo um beijo seu muito gostoso No jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero Um cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Como eu quero De novo um beijo seu muito gostoso De novo um beijo seu muito gostoso Do jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero De novo um beijo seu muito gostoso 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 Como eu quero Um beijo seu muito gostoso De novo um beijo seu muito gostoso De novo um beijo seu muito gostoso De novo um beijo seu muito gostoso São duas horas da manhã e eu ainda não dormi Pensando em você Talvez você nem imagina o quanto me faz feliz Razão do meu viver Além dessa vida e outras vidas vou estar te amando Pois uma vida inteira é pouco tempo pra amar você Por isso ao som dessa canção estou me declarando Que é pro mundo saber que amo você Que nada nesse mundo vai nos separar E nem mesmo a distância pode o tempo passar Além do infinito eu vou te amar Que é pro mundo saber que amo você E que nada nesse mundo vai nos separar E nem mesmo a distância pode o tempo passar Além do infinito eu vou te amar São duas horas da manhã e eu ainda não dormi Pensando em você Talvez você nem imagina o quanto me faz feliz Razão do meu viver Além dessa vida e outras vidas vou estar te amando Pois uma vida inteira é pouco tempo pra amar você Por isso ao som dessa canção estou me declarando Que é pro mundo saber que amo você Que nada nesse mundo vai nos separar E nem mesmo a distância pode o tempo passar Que é pro mundo saber que é pro mundo saber que é pro mundo saber que amo você E que nada nesse mundo vai nos separar E nem mesmo a distância pode o tempo passar Além do infinito eu vou te amar Alô galera da BBT Segura o baqueiro Segura o baqueiro Segura o baqueiro Quem come água aqui é nóis É nóis E come água Quem come água aqui é nóis É nóis E come água Quem está de baquejada A rolinha está malgada Nós está lá comendo água Se é festa de camisa E a gente não alisa Nós está lá comendo água Nós come água E não cai Em todo canto A gente vai fazendo festa com alegria Chuva, sol, noite, a dia Sempre tem gente bonita Pra nos fazer companhia Chuva, sol, noite, a dia Sempre tem gente bonita Pra nos fazer companhia Quem come água aqui é nóis É nóis É nóis E come água Quem come água aqui é nóis É nóis E come água Se é festa de baquejada A rolinha está malgada Nós está lá comendo água Se é festa de camisa E a gente não alisa Nós está lá comendo água Nós come água E não cai Em todo canto A gente vai fazendo festa com alegria Chuva, sol, noite, a dia Sempre tem gente bonita Pra nos fazer companhia Chuva, sol, noite, a dia Sempre tem gente bonita Pra nos fazer companhia Quem come água aqui é nóis É nóis E come água Quem come água aqui é nóis É nóis E come água Alô, meu povo cornozeiro Vai, vai, sai de novo Eu vou cantar outra moda de vaquejada Só pra ver a vaqueirama Rastar o pé com a mulherada Eu vou cantar outra moda de vaquejada Só pra ver a vaqueirama Rastar o pé com a mulherada Sou filho de vaqueiro Nasci na linda do campo Levo a vida que amo Essa é minha paixão Me fiz poeta, cantador e violeiro Pra cantar pro mundo inteiro As coisas do meu sertão Falar dos contos e encantos Da minha terra Da vaixada e da serra E a chuva de beirão Falar das coisas que alegram Vaqueiro Cerveja, mulher bonita E cavalo no morão Falar das coisas que alegram Vaqueiro Cerveja, mulher bonita E cavalo no morão Eu vou cantar outra moda de vaquejada Só pra ver a vaqueirama Rastar o pé com a mulherada Eu vou cantar outra moda de vaquejada Só pra ver a vaqueirama Rastar o pé com a mulherada Eu vou cantar outra moda de vaquejada Só pra ver a vaqueirama Rastar o pé com a mulherada Eu vou cantar outra moda de vaquejada Eu vou cantar outra moda de vaquejada Rastar o pé com a mulherada 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 Vai começar outra vez Já estão vendo a galera animada Alô vaqueiros, prepare suas montarias Pra festa da alegria vai ficar valgada Se tem festa eu tô no meio Chamo os amigos pra tomar uma gelada Vou mexer pra suízo ao dia inteiro Quando ao cair da noite vai ter corra na ladrada Se prepare, se eu for bem Quero esse fole, rocando a noite inteira Tocando shot, arrasto a pé, moda ligeira E a mulherada animada quer ouvir moda vaqueira Vai começar outra vez Já estou vendo a galera animada Alô vaqueiros, prepare suas montarias Pra festa da alegria vai ficar valgada Vai começar outra vez Já estou vendo a galera animada Alô vaqueiros, prepare suas montarias Pra festa da alegria vai ficar valgada Se tem festa eu tô no meio Chamo os amigos pra tomar uma gelada Começo o rasgo e zoar o dia inteiro Logo ao cair da noite vai ter corra na ladrada Se prepare, se eu for bem Quero esse fole, rocando a noite inteira Tocando shot, arrasto a pé, moda ligeira E a mulherada animada quer ouvir moda vaqueira Vai começar outra vez Vai começar outra vez Já estou vendo a galera animada Alô vaqueiros, prepare suas montarias Pra festa da alegria vai ficar valgada Vai começar outra vez Já estou vendo a galera animada Alô vaqueiros, prepare suas montarias Pra festa da alegria vai ficar valgada